Bom dia, galera! Hoje é dia de etetizar aqui o galinheiro. Estamos aí com problema aí, galera, de piolho aí, pulangana. Bastante pulangana aqui, galera. Até, ó, até na tramelinha aqui, ó, fechar aqui, ó, tem bastante pulga. Olha que açúcar aqui, galera. Ó, puta! Hoje é dia aí, galera. Retirei aqui os garnizézinhos de cima, ó, tirei os branhinhos aqui de baixo. Essa parte aqui hoje vai ficar isolada, hein? Vou colocar isso pra fora aqui e vou aplicar aqui o veneno, galera. Usei aqui as gotinhas aqui, eu ia fazer um litro. Já aplicamos já um pouco aqui, já. E hoje continuar aplicando aqui pra matar o restante, galera. É isso aí. E aí, galera! Vou aplicar aqui. Já coloquei já as gotas aqui, galera, ó. E a bombinha aqui também, ó, já coloquei. Vou botar mais um pouquinho. Vou botar mais um pouquinho aqui, galera. E aí, ó, é forte, hein? Vou botar até a máscara aqui. E aí, ó, tem bastante pulgando aqui, galera, que tá seguindo até no meu braço, na minha ciberna. Bem, no gostei, galera. Vou fechar aqui, pra dar a galinha aqui pra cá. Calma aí, senão não dá pra filmar. E aí, galera. Tem muito aqui, galera. O celular aí tá cheio. Tá cheio de... O meu braço aqui também tá cheio, galera. Tá subindo aqui pelo braço. Tem muito, muito mesmo. Tá cheio de... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 depois vou mostrar fazer outro vídeo aplicando nessa parte de cá galera é isso aí é o próximo muito obrigado a todos um abraço Deus abençoe